Olha só, um levantamento inédito realizado pela Fundação Dom Cabral aponta a sobrecarga no transporte rodoviário no país. Segundo o estudo, 62% do transporte de cargas é realizado pelas estradas do Brasil e o setor de alimentos e bebidas é o principal responsável por toda essa movimentação. Esse é o assunto da coluna desta semana do ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo. As rodovias brasileiras são responsáveis por 62% do transporte de cargas no Brasil, segundo pesquisa da Fundação Dom Cabral. O problema é que apenas 15% dessas rodovias são pavimentadas. O Brasil tem o dobro do custo da logística em relação a países continentais, como Estados Unidos, China e Canadá. A logística cobra um preço na competitividade da economia brasileira. Quanto maior o custo da logística, menos competitiva é a nossa economia. Daí se compreende porque as organizações não governamentais financiadas do exterior fazem uma grande campanha contra a expansão da logística no Brasil. O que não se compreende é porque instituições do Estado brasileiro, como o Ministério Público Federal, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas, o IBAMA e a FUNAI, entre outros, se colocam como aliados, muitas vezes, dessas campanhas das ONGs contra a infraestrutura do nosso país. Para o Brasil ser mais competitivo, elevar a qualidade da sua economia, nós precisamos de mais ferrovias, mais hidrovias, mais rodovias, mais portos e mais aeroportos. Essa é a necessidade do Brasil. E nós precisamos compreender que essas organizações não governamentais financiadas do exterior trabalham para a concorrência e trabalham contra os interesses da economia brasileira e os interesses do emprego e da renda no nosso país.